B.B.J. Tom, 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 Máximo, fazendo você dançar. Então você vai cantar agora pro Tom Máximo. Assim, ó! Casei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Carabao! O amor sempre fui contido, e agora estou perdido. O amor me leva pra casa. Eu falei que você já perdeu! Tive que perder você. Tava errado, né? Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. E hoje! O que ganhei, só eu sei. Hoje eu decidi. Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra mim fazer feliz. Vai ser melhor assim. O chifre passa, não passa? Mas isso vai passar. Esse chifre vai passar! Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Melhor do que você? Fala, filha! Duvida! Duvida! Será que ela faz melhor do que você, filha? Fala aí! Paga pra ver, vai, vai! Eu faço pra ver, vai! Eu faço pra ver, vai! Canta bem alto! Eu faço pra ver, vai! E você fez o tempo mais do que você é. Pra me fazer feliz. O que você me fez. Pega o beco! Segue seu caminho, vai me deixar em paz. Carabalho! Uma seria você e a outra uma filha sua. Duvida! Com olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria. Meu amigo Robertinho de Avanda, esse aqui no Carabal. Um abraço aqui do Tomáximo! Eu não te trocaria nunca e só você não vê. Finge que não sabe, que eu estou sofrendo, por causa de você. Sonhos que não vêem, não vêem, não vêem. Meu amigo Bichão e a primeira-dama, Evelyn, lá de Sônia e Barajô. E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer. E que a felicidade pra mim é nunca perder você. Eu peço pra mim, estrela, pra te convencer, enfim. E que eu não sou ninguém sem você. E não há você sem mim. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou o primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, Dessa solidão que existe em nós. Solidão? Solidão de palavras vazias em nome do amor. Em nome do que foi, em mão do que será. Deixa eu abraçar aí o DJ. Capacidade tá na área. Porque já não há mais nada. Um abraço pra você aqui, doutor Máximo. Se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar. A cada gesto seu. É tempo pra quem ama. E maior que a própria chama. Carabal. Não precisa de calor. Mas eu sei que esse amor. É terno pra quem ama. E maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Um dia você vai mirar. Um dia vai me procurar. E aí, Rony? Rony do táxi, a Jéssica e o Jorge Barão. Aqui. Alô, Jorge. Eita, Carabal. Fala pra ela. Fala pra ela. Segue seu caminho, vai. Meu amigo Beto. Me deixa aqui sozinho, vai. Da Martinha. Mas não esquece que um dia eu te amei. Como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Tô chorando, vai me procurar aqui. Tô pedindo pra voltar. Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você. E aí? Se o namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. O que você me beija em qualquer lugar. Meu amigo Jonathan. Fico te agarrando. O homem do Império Filé está aqui no Carabal. Um abraço. Já já partiu o aeroporto. Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance proibido. Já chegou a mulher. Agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver. Já o seu lanche tá na área mortadela. É tudo ou nada. Não dá mais pra dividir. E o amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz que eu bem não tenho uma saída. Pega as tuas coisas e vim morar na minha vida. Tem caras. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo. Quero ser teu ombro amigo. E aí, Mitek? Tu tens tudo que eu procurei. Eu tô cego. Mas olha a nós. Mas é verdade. Mas nós tropeçamos. Por isso que o som hoje tá uma beleza, meu irmão. Que quase caímos. Mas olha a nós. Nós dois somos um. Canoa! Sorrimos. Mas também choramos. Eu quero! Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sempre digo Isso é lourizo E eu bailo assim Simplesmente Canal no YouTube DJ Totom Máximo E amigo Fransivaldo Um abraço O Anderson E a Shirley Aqui no Carabao O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar Carabao O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber E aí, Loro! Muito menos em tempo Lá da 24 Porque o ação Foi embora e me deixou E aí, meu amor! Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Você não dá Carabao O som mecânico Que atrai multidões Meu amigo Marcelinho Daiane do Salão Maria Bonita Aqui O Rui É bom poder beijar Amor teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Sentir teu coração batendo forte De quando a gente Quando a gente começa a se arrumar Vamos dançar, vamos Viver sem teu amor Não dá Não dá Não sei Não dá Furioso Carabao Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Eu não entendo o que aconteceu Nunca mais você Aqui apareceu Pra onde Um abraço aí O cocó Professor Giovanni E a professora Rosana Fiquei só Só Dói Meu peito Dói Meu peito Dói Sempre te amei E a Nícia Laura E a Natália Luciana Dani Fabrício da TF Fabrício da TF Até quando eu vou ter Que inspirar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco Amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que inspirar você Pra não mais sofrer Espero que saibas Mas que tudo Que tudo que sinto Por ti Amor É fero E que nunca Veio ninguém Assim Amor Furioso Como te quero Meu amigo Gago da Ficha Negra E além de presente E além de presente Aqui Um abraço Aqui do Tom Máximo Sapeca e o Léo Sapeca e o Léo Um brilho Um brilho em teu olhar Me encanta Me encanta É fero que te amo Quantas noites Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama Sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Chorando pelos cantos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar É a falta do anzol papai Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração E aí Romário da Santa Maria Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu E aí você quer? Se você ainda quiser Eu vou olhar a luva no céu Por dizer que estou apaixonada Eu estou gamada Um abraço em cocada E o Rony do antigo Rony Spa E saquei com a gente E o meu amigo Léo Lobo E a Núbia Amorim Vou gritar pelo teu nome ao vento Mas em pensamento Se você vem Ah, eu vou ficar Ah, eu vou ficar E o Eduardo do Pai Sanu O Ronaldinho e Marcelo Vou morrer E o Anderson e a galera da César De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Precisamos conversar Porra, a garganta já tá baqueada Já foi embora Já foi embora E o Matheus do Zap Zap tá na área Temos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Rafael Mix do Estúdio Mix Produções Te amo O Maestro Guto E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chega a esse fim Quando o amor invade O coração acende Sai do sério Fica cega de paixão Cega Meu amigo Robson e o Marcelão Aqui Isso só faz sentido Esses daí são velha guarda Do teu máximo, meu irmão Pode estar o meu amor Meu amor Bem juntinho O Marcelino tá na área, meu irmão DJ Marcelão na época O evolução Nunca mais vou deixar acabar Descobri que eu não vivo sem você 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 Ele quis me perder, uma coisa vou dizer, tem veneno, o teu sorriso, eu até fiquei com E o Coinha tá na área mortadela, com a história que contou, vai embarrar teu carro lá, hein E foi tudo sem querer, uma coisa vou dizer, o caminho da verdade é o meu, devias crer, o caminho da verdade é o meu, se engano de um falso amor E o amigo Pelé, fizeram um bala, Luana Rafaela, alto brilho, Deus, foi tanto tempo, já me perdeu O caminho da verdade é o meu, devias crer, o caminho da verdade é o meu, devias crer, o caminho da verdade é o meu, se engano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto tempo, já me perdeu Chorei, chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém, chorei, não imaginei que um dia fosse solteira Ateceu o proprietário, OTH A19, cobrasse no seu veículo Tudo em mim mudou, no momento em que você me deixou Chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém, chorei, não imaginei que um dia fosse solteira E o Ari, variedade de Canudos, acabou E a família Tudo em mim mudou, no momento em que você me deixou E aí, Girudo, mega fuga Não quero mais saber de um outro alguém, não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou, espero que não escute de alguém, oh meu amor E os gregos, dois ali Eu chorei, chorei, por você meu bem, como nunca chorei por ninguém, chorei, não imaginei que um dia fosse solteira Será assim, quando você falou E a tropa do pitch E o seu amor se afirma 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 Tudo em mim mudou, no momento em que você me deixou Alô Eu voltei, mas agora só pra ficar Porque jamais Porque jamais Eu um momento pude esquecer Oh E aí, Cacá As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Oh Ah Teu sorriso é sempre E o amigo Naldo e a Gilmara do comercial Vai dar O melhor salgado da terra firma Cintilante Mais bela É o teu olhar Hum Só Você Tem o dom de iluminar Hum Como o sol E a mais bela luz do luar Vou Vou Levar Flores Blancas Um abraço aí O Cacá e o Gesso da quadrilha busca a pé E tentar Alô Carla Borges Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar amor Ah 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 Cintilante Mais bela É o teu Olha Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar que o mundo entende o quanto eu te amei Mas você não deu valor Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Canal no Youtube DJ Totó Máximo Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar E a dor A dor que sinto por mim Vitória da terra firme Seu pai Ulisses Todo juronas Consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer O homem que vende açaí E eu Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Em vez de açaí ou trigo lá meu irmão Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer É que esse aqui eu lembrei do Tapera Drinks na época E o amigo bigode do carro som E o Fábio está aqui com a gente Um abraço Nunca me barrou lá no Bombaice aqui, não Ah, o pai do Betinho, né? Vamos juntos Vamos dançar Toda essa distância entre nós dois Dois amores lindos a viver sós Vou fazer de tudo até você Você vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar Um amor tão puro não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso quem manda é o coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio e na TV Me declara só pra você E todos vão me escutar O Claudinho lá da Pem Vida E a galera do Mundo do Açaí De Fortaleza O Jefferson E o Vitinho Vamos lembrar da época? Aí DJ Tom Solta Na época Tom Na época o cara perguntava pra ela E aí Chupa Ou vai arranhar Chupa Emoção Poder te sentir Te tocar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem eu quero te amar Caraba DJ Itapó Emoção Conquistou meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó Emoção Barajó Marcieli E o Pico Júnior E o Erika É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Mixando todas Pra você dançar Tom Massimo E o Randa E o Randa Ketley Laísa Jeane Eric E o Wagner Toque em mim Sinta dentro de mim O amor está no ar Aqui Que no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ Bini Eu amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta o força do meu coração Se te encontrar vou te amar Amor junto a você Saber viver Desejo Desejo Tanto te encontrar DJ Bini Eu amo você O THA 19 Picape Tom Chega no seu veículo Se o tempo passa eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Te esperei por tanto tempo Agora quer voltar Pensou em um minuto Se eu iria aceitar Merece um castigo Eu que não preciso E o Robertinho manda aí os parabéns Do seu cunhado Wagner Já já o baile hein Robertinho Eu sei que não me ama Se quer brincar comigo Eu sei que não quero Não me procure mais Esgotou a paciência Valeu a experiência Você me deu motivos Não te quero mais Descobri o som Vai o som Carabao O som das multidões DJ Gil E DJ Luiz É o som que toca Os nossos corações Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira E aí Jefferson Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No fã clube e os empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que matou Mas nem um pixe ele né Marcos Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Mas só com meu coração Por favor Não se lamente E o parceiro Jefferson Um abraço pra você O Robson Marcelão Marcelino Você se machucou Toda a família do comércio Está aqui com a gente Porque se não Foi inconsequente Na sua vida Mais uma produção do Bertini E a Perfeitos Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho na recepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sou Esses três aí Mortadela Já foi meu funcionário Comando do DJ Jumar Wesley faz você dançar Na nave vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para dançar Já foi meu funcionário Já me chamei para dançar Senti dançava Senti que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar E sou só porque te amo E dou um beijo Meu amor Não se lamente Gosta de uma grina Não se lamente Foi sua opinião Você se machucou Por que simplesmente O Ishmael e a primeira dama Adriana O Edson E a Cláudia também E o Eric E o Eric E o João Fabrício E o Luísa E o Luís Luri Lá de São Paulo Vieram conhecer o Carabal Tomás Simão Lá de São Paulo Irta O E o Luís Alexandre E o Luís A 留 olursem Os Utilizavam Toque do Máximo! Toque do Máximo! A mulher do cara descobriu que ele estava traindo ela Com uma menina lá do Guamá! Cala a boca, caguê! Tento te abraçar, mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nada a ver Quando eu te conheci, me traiu Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Mas vai passar, ela só quer brincar de amar Não sei por que você mudou Nem o seu olhar, nem o seu olhar Nada é igual, quando eu te conheci Me traiu, me traiu Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quem separar você de mim não vai O abraço é a Isa Já não vou pra trás Carabal O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso Tudo que eu mais preciso é te conquistar Te confessei amor Te confessei amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar E o amigo Romeu Julieta E a Beatriz E o Moisés Tudo que eu mais preciso é te conquistar Vem pro baile do alô Meu bem Vem Tom Máximo te faz dançar Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que minha vida Iria mudar O baile Mas notei que Carabao E o baile Um, dois, três Seus amigos Então descobriram A razão que mudou O seu modo de ser Que você também Se você me quiser 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 Eu lhe dou meu amor Nosso galhão no Youtube DJ Tomáximo Março do céu todo azul mil estrelas a brilhar Carabao E eu sozinho a esperar por você mas eu sei que não virá Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Candida Eu já não sou nada na vida Procuro a só Candida O Furioso das Recordações Você bem sabe Que não lhe prometi o mal de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Tom Máximo E você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mal de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro A seus pés Contente eu voltaria E o baile? Isso eu não podia Meu amigo Sessé O abraço aqui do Tom Máximo Ouviu Sessé? Nosso melhor Galo do DVD É o baile Você bem sabe Que não lhe prometi o mal de rosas Nem sempre o sol brilha Para esses escutem DJ Tom Agora de frente com você Eu não quero ficar mais aqui Pra não lhe ver Eu agora vou lhe esquecer Tudo acabou Quantas vezes Eu disquei o seu telefone Eu gritava e chamava o seu nome Bora se apertar que dá Não adianta Dá pra ficar E o baile? Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Vou esquecer para sempre o passado E as minhas dores Nem falar dos meus dissabores Cansei de sofrer Vou tentar Outro mundo lá fora Largo tudo e vou embora Eu não fico mais aqui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui Mais um pouco na sua vida É tudo o que fui As músicas que no passado foram sucesso Você recorda agora DJ Tom Massimo Saudade É o baile, né? Vou esquecer para sempre o passado E as minhas dores Nem falar dos meus dissabores Cansei de sofrer Vou tentar Outro mundo lá fora Largo tudo e vou embora Eu não fico mais Só para recordar o baile O Homem do Alô E a família dançando na chuva O que importa é que o dia de amanhã só pertence a Deus Então para recordar do Carabal Eu fiz de tudo Para não te perder Eu fiz de tudo Para não me deixar Mas a vitória Foi de outro qualquer Teu ideal Foi me abandonar Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Oh, 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 oh 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 E hoje domingão Nosso Carabal É lá na Via Show Fazendo domingueira Da Via Show E você é nosso convidado Segunda-feira no Palácio dos Bares Sábado é aniversário do Moisés São Tiago Lá do Açaí Biruta E você é o nosso convidado, ouviu? Meus dias felizes Chegaram ao fim Perdi para sempre E aí, Denis? O amor O alaú acontece até na área Nada de rifa Desta amarga lembrança Quisera esquecer Que um dia eu te amei Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor É o Pane Curioso Carapão Com a mesma roupa branca Aquela com quem nós casamos O doutor, por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédio Minhas coisas se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor Nosso Senhor Está me chamando Oh, meu papai do céu Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Quando ficou em silêncio Quando eu Quando eu a época Não pode E o meu mal não tem remédio Que um dia eu te amei Lá pro céu Está me chamando Lá pro céu Está me chamando É o Carapão É o Carapão No bairro No bairro Nosso Senhor Vai ser tão bom Te encontrar outra vez Carapão Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar O J. Tom Massis Cadê ele? Céu só de estrelas E um luar O ele presente Abraça ele Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor Abraça-me, amor Abraça-me Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me, amor E o Carapão Tá sendo você recordar Carapão E o bairro Uma folha vagando Uma estrada perdida Uma história esquecida O tempo contou Uma voz se calou Com razão pra dizer Sou a esperança Sou simplesmente alguém Que acreditou no amor Vamos ouvindo dessa gata aí Fala Ah, eu não sei dizer adeus E vivo assim Olha o Neto Você se tornou E não sei porquê Nossa dança de amor Foi o momento Que um dia teve fim Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Furioso Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Pra recordar Onde está aquela Que um dia Tanto me apaixonou Eu sou uma estrela No infinito Procurando eu vou Tanto Jair Leandrinho Já andei E a esperança E a esperança Bravo está na área Alô, Ellen De outras pessoas Já gostei Eu sou um eterno Apaixonado Meu amigo J.M. Moraes, me chamou, me chama que ele vai, meu irmão, da TV Canal 16, já registrando os momentos da nossa festa aqui, e sempre ele está no Carabao, sempre. Agora J.Moraes, é com você. Não importa, nada tem sentido, se eu não lhe encontrar, tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou eterno, apaixonado. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor. Pergunta se ela vai parar com essa vida louca aí dela. Parar com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. E aí, Cat Chupin! Menina, meu amigo Clayson, Cláusia, o casal GG e o Gago da Picha Negra, além de presente! Tá broxando para a vida e para o amor. E eu, um fruto, já colhido, quase murcho. Vou renascer, vou renascer à sombra do teu esplendor. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você. Menina, menina linda, tu és um botão em flor. E essa aí, quero mais! O abraço aí a Tama, Leitão! Menina, se você quiser, Alda, Leitão e a galera de Macapá. Comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. É o Carabal na TF! Eu tenho tanto amor para te dar. Tá ouvindo o Carabal, meu filho, tá? Ouvindo o Carabal, vamos dançar, vamos dançar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante, quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, meu abrigo. E vai abrir o churrasco mais tarde. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Onde está você que já me esqueceu. E eu não consigo sentir. Meu parceiro Alau acontece. Meu parceiro Alau acontece. Meu parceiro Alau acontece. Fechado no sul do Carabal. Carabal. Essa paixão tão antiga. Caldo, caldo. Sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida. Eu já não aguento. Saio por aí. Saio por aí. Pra lhe procurar. E pelos bailes da... Alau acontece é o nome da emoção, meu irmão. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer. É você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. Alau delegado. E num longo abraço vamos conhecer. Recife. Show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. Tchau, na, na, na. Tchau, na, na, na. Tchau, na, 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 na. Tchau, na, 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 na. Massimo. Tom Massimo. E ative o sininho. Tchau, na, 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 na. Tchau, na, na, na. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento Canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ Jay Zeph Evolution Tocando vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay Zephi Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay Zephi Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Faz tudo por ti Nossa história não tem fim Faz tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de ele Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus se regrina Se tu quer rock doido Rock doido Tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido Tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoidar Afim de endoidar Afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoidar Afim de farrear Afim de endoidar Afim de farrear O Dizzev Revolution O Dizzev Revolution é o cara do momento O Dizzev Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo 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 Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero induizar Não quero mais amar, eu quero induizar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu, parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Eu pude definir